A coletiva completa do Ramon Dias e também do Breno Bidon que brilhou muito no time corintiano na noite dessa terça-feira pela Copa Sul-Americana, trazendo então a classificação do Coringão para praticamente classificado para as semifinais. Veja o que o Breno Bidon e o que o Ramon Dias falaram aí depois dessa partida na coletiva. Bora para o vídeo. Ramon, boa noite. Boa noite também Bidon. Vinícius Lúcio, central do Timão. Ramon, foi um jogo no qual o Corinthians foi melhor que o Fortaleza, finalizou mais, teve uma chance de até golear o Fortaleza aqui dentro do Castelão e você mexeu bastante na equipe com relação ao time que jogou no último sábado. Dá para a gente dizer que o Corinthians hoje, nesse momento, tem mais que um time, tem um elenco já com as contratações e tem mais estreias por vir? Clube Bidon, como é que é ganhar uma chance numa competição como essa que é a Sul-Americana e você foi um dos melhores em campo? Bom, primeiro, feliz por o plantel que temos. Os jogadores vêm fazendo um esforço enorme, seja em os três torneos que estamos jogando. Não é fácil jogar os três torneos porque se jogam cada três dias. E, na verdade, eu tenho que felicitar os jogadores porque primeiro fizeram um plantamento táctico de tudo o que havíamos falado durante esses dias, o respeitaram ao máximo. E também tiveram a personalidade de sair jogar contra um grande equipe. Este equipe, no ano passado, chegou à final da Sud-Americana e tem um grande treinador, tem grandes jogadores, é um campo muito difícil, mas hoje o equipe realmente respondeu de uma maneira incrível. Sabem a situação que estamos e querem sair o mais rápido possível, seja demonstrar ao público que queremos, seja no jogo, na táctica, no espírito, nos resultados, queremos conseguir para toda a gente que nos acompanhou. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sobre a minha pergunta, acredito que é muito boa essas oportunidades que o Ramon me deu, né? E como ele sempre vem comentando com a gente, né? Todos vão ser utilizados, tem que estar preparados, tem que estar prontos para quando a oportunidade vier, você não deixar ela passar e aproveitar. E foi o que aconteceu hoje. Muitos que não vinham jogando com frequência, né? Saindo jogando, puderam iniciar a partida e acredito que a gente deu uma boa resposta, conseguimos fazer uma grande partida contra um grande time. E a gente sabe da importância também de levar essa vitória para o jogo de volta. Ramon, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN. Quando a gente olha para as Copas, o Corinthians vem de duas grandes atuações, né? Contra o Juventude se classificou e hoje deu um passo importante para a classificação. Claro que tem o jogo de volta. Além do objetivo das próprias competições, né? Da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que é ir o mais longe possível, qual é o potencial que uma vitória como essa tem de ajudar o Corinthians a melhorar no principal objetivo, que é o Campeonato Brasileiro? Com esse nível de performance, você acha que o Corinthians consegue escapar da zona de rebaixamento? Bom, acho que me parece que uma coisa importante é o plantel que temos. Temos a possibilidade de que as incorporações se vão adaptando rápido, que estão voltando os jogadores importantes e temos a possibilidade de armar, e por isso podemos competir nos três torneos. Sim, que agora a série não está cerrada porque jogamos contra um grande equipe, um equipe complicado que pode complicar. Se seguimos tendo a mentalidade que tivemos hoje e como afrontamos esses tipos de partidos, vamos ter a possibilidade de passar, mas não está fácil, ainda queda. E outra coisa que sim que temos que recuperar urgentemente é o Brasiliano, que o equipe tenha essa atitude, jogar como um equipe grande, com uma certa determinação. Podemos deixar recuperar alguns jogadores que vinha jogando habitualmente, e todos os jogadores que jogaram respondem da melhor maneira, assim que estamos felizes por todo o grupo, se está armando para o tramo final, que é o mais importante que se vai jogar, já seja no Brasiliano, na Copa do Brasil e também na Sudamericana. Dijimos, quando chegamos, que queríamos competir com todos. Sim, sabemos que estamos em uma situação complicada no Brasiliano, mas o equipe se responde desta maneira, temos que sair. Temos que sair e vamos... A única maneira de sair é com o jogo, com a atitude e com a contundência, porque hoje realmente o equipe teve muitas ocasiões, e o resultado poderia haver sido distinto, mas estamos contentos e felizes, assim que esperemos continuar desta maneira. Bidão, queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação, no sentido de que no começo do ano, perdão, você jogava como o segundo volante, e hoje o time jogou com três volantes. O seu jogo, ele é mais confortável num sistema com três volantes? Você tem menos obrigações defensivas? E consegue explorar melhor o que você tem de potencial? É, eu acredito que eu consigo fazer ali as duas funções, como o primeiro e como o segundo também. Na Copinha também vinha jogando bastante eu e o Rian, então acabava que era só nós dois no meio, então acabava que uma hora ficava de primeiro, uma hora de segundo, e eu estou aqui para ajudar, né, no que o Ramon precisar ali no campo, eu estou aqui para ajudar. Ramon? Ramon, boa noite, parabéns pela vitória. Sim, mas vou dizer algo de ele com o que respeito a jogar com três e ser o terceiro volante de cá. A obrigação quando joga com dois é mais de contenção, e hoje, acho que hoje demonstrou a qualidade que tem, que é na projeção, no jogo, na tenência, e isso nos deu a claridade aí na metade da cancha para poder chegar com a contundência que tivemos. E foi um grande partida. Obrigado. Ramon, boa noite pela vitória. Boa noite. Parabéns pela vitória, pelo maior suportado do meu timão. Chamou a atenção o André Ramalho, ele está suspenso aí para enfrentar o Atlético-Guaniense, mas ele não entrou a campo hoje. Foi uma preservação aí do André Ramalho em relação aos últimos jogos? Boa noite. E porque considero que Félix e Jacá veniam sem jogar, veniam há uma semana e dia a dia e estavam em muito boas condições físicas. E acho que respondieron os dois muito bem, a grande nível, seja na parte defensiva, na contenção, eles fizeram muito bem nas coberturas. assim que estou muito feliz com eles. Então, sim, André também podia ter a possibilidade, mas veia que o equipo estava em um bom nível, por isso decidi que sigam jogando até o final. Ramon, Breno, boa noite para vocês dois. Boa noite. Ramon, o senhor acredita que o Corinthians, nas Copas, até pelo não ter a responsabilidade de lutar contra o rebaixamento, tem jogado mais leve, mesmo sendo jogos de mata-mata, jogos eliminatórios, tem jogado mais leve e que essa disputa contra o rebaixamento tem prejudicado ali o clube? E uma segunda em relação à escolha pelo bidon, o que o senhor justificasse, explicasse o motivo da escolha, além da parte técnica, mas a oportunidade para ele, esse dia a dia, como ele tem atuado no dia a dia? Se o guidão puder comentar sobre isso, por favor. Ah, sobre o dia a dia, é claro que eu venho sempre treinando, como eu falei, tem que estar preparado para todos os momentos, a gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer, mas quando ela aparecer, você tem que estar pronto, então acredito que aí tem que continuar treinando, continuar focado, e aí sábado a gente já tem um grande jogo. Não, e com respeito a o que me perguntaste, eu estou muito feliz agora porque temos um plantel completo, se estão pondendo físicamente bem os extranjeros que chegaram, todos os jogadores que estão chegando se estão pondendo um nível muito alto e estão muito bem, e o equipe vai progressando, vai progressando muito, então, isso no tramo final nos vai permitir competir nos três torneos, a urgência é sair imediatamente do Brasiliano. Então, para nós, seja para o clube, para os jogadores, para nós, para todo o Minda, para os hincha, é o momento mais complicado, mas é o momento ideal, porque temos cinco partidos locales, então, temos que fazer a diferença, temos que ganhar, já no sábado temos um partido dificilíssimo, mas também precisamos ganhar para ir crescendo no Brasileiro. Ramon Dias, aqui do outro lado, oh, perdão, aqui do outro lado, André Galvão, do SBT. Muita gente fica nessa de time titular, time reserva, time alternativo, e, na verdade, a impressão que dá é que você mudando muito os jogadores, o time consegue ser muito forte fisicamente, muito intenso, e consegue competir em todos os jogos. Esse pode ser um segredo do Tibistar tão competitivo nas Copas, e uma outra, o Memphis estreia sábado, é esse o seu planejamento? Sim, primeiro que temos um grande plantel, e vai haver de agora em mais, de cá até o tramo final da Sudamericana, da Copa, da Copa, e no Brasileiro, vai haver uma competência enorme com respeito a quem vai jogar, porque temos um plantel de alto nível, estão respondendo muito bem, estamos colocando todos físicamente muito bem, e o Memphis estamos colocando muito bem, já seja no físico, vai entendendo como é a situação, primeiro a situação de Corinthians, e seguramente o vamos necessitar, e nos vai dar muito bons resultados, mas há uma competência enorme, temos um plantel bárbaro, e temos que seguir conseguindo os resultados, com essa intensidade, com essa agressividade que tiveram hoje, e não no partido passado, os resultados se podem dar. Boa noite, Boa noite, Ramon, André Carvalho, da FM Conexão 70. Hoje o Corinthians, ele conseguiu um resultado fora de casa. O time corintiano vem cobrado por muito tempo, tem uma baixa rendimento na estatística, em relação aos jogos fora de casa, como visitante. Eu queria que você me falasse da importância da vitória hoje, e como você trabalhou mentalmente o seu elenco, em buscar uma vitória como visitante. Primeiro que me parece que, depois do Botafogo, estávamos todos muito enojados, como jogou o equipe, como a intensidade que teve, isso não é Corinthians. Corinthians é o que se viu hoje, com uma atitude diferente, joga a quem lhe toca jogar, sendo protagonista, é um equipe grande, é um clube grande. Mais além do que joguemos, eu acho que não temos que deixar de perder a intensidade que temos. Ser protagonista é um clube que a mim me encanta, me gosta, é um equipe grande, e temos que ser protagonistas em tudo o que joguemos, e ojalá podamos primeiro salvá-nos, e depois pelear até o tramo final, já sejam as duas copas. Obrigado, Ramon, obrigado, Breno, boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Então nós nos vemos, Tchau, tchau. Tchau, tchau.